O presidente da república fez uma declaração à imprensa hoje, não, melhor dizendo, ontem, naquele cercadinho que ele tem ao lado do Palácio do Planalto, que me deixou preocupado. Veja bem, o presidente disse, primeiramente fez uma crítica contundente ao judiciário, dizendo que o Brasil vive hoje a ditadura tacaneta. Aí veio a coisa preocupante. O presidente simplesmente falou, falou, que dentro de breves dias vai acontecer uma coisa muito boa para o Brasil. Ora, se ele estava fazendo críticas ao poder judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, aos adversários, ele critica as eleições e diz que dentro dos próximos dias vai acontecer uma coisa muito boa para o Brasil, que coisa será essa? Será um golpe de Estado? Será uma ditadura que será proclamada no Brasil com Bolsonaro como ditador supremo? Eu estou preocupado, realmente, embora saiba que o presidente gostaria de ser fanfarrão o tempo todo, mas não é descartável uma coisa dessa, não. Eu não vou descartar nada disso, não. Eu estou preocupado e o brasileiro tem que ficar prevenido e preocupado também. Está certo? Muito bom dia, se é que a gente pode desejar bom dia diante de um negócio desse.